Oração no Tempo Agradecemos, Jesus, ao Teu amor infinito, este recanto bendito que nos ergueste por lar, o pão que nos dá a mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a benção de trabalhar. Agradecemos o apoio de Tua força divina, que nos ampara e nos ilumina, desde a terra ao mais além. Os aguilhões do caminho e o duro rigor da prova, que nos eleve e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o culto vivo da prece, que em tudo nos enriquece de paz, união e luz. Permite que Te roguemos, nunca nos deixes a sós. Seja onde for, venha a nós. Fica conosco, Jesus. Maria Dolores Psicografia de Chico Xavier Assim Ser Assim Ser Tchau, 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 tchau Amém.